Muito bem amigos do Arena Esportiva, estamos de volta com um tema que é importantíssimo no esporte e principalmente para os clubes de futebol, a administração. Com a gente no estúdio da TV Alerj, a Elizabeth Bastos, que é conselheira do CREA, o Conselho Regional de Administração, e o Alexandre Caneda, que é administrador. A Fundação Getúlio Vargas, Elizabeth, em um estudo há uns oito anos atrás, mais ou menos, trabalhou para a CBF em relação a organizar o calendário do futebol brasileiro e também organizar datas de torneios e a própria organização da entidade. Não vou entrar no mérito que a CBF teve presidente preso, que está preso nos Estados Unidos, que é o José Maria Marim, do Marco Polo de Alnero, que foi afastado pela própria FIFA do Comando do Futebol Brasileiro, e do ex-presidente da CBF, Carta Teixeira, que renunciou ao cargo também acusado de corrupção. Não vou tratar desses aspectos, apenas foram lembrados. Mas a CBF mudou o seu sistema de administração, passou a ser uma entidade profissional. Os dirigentes da CBF, o presidente, os seus vice-presidentes, recebem pagamento. Eles têm uma verba. E a CBF melhorou, tanto que fatura bilhões e bilhões de reais por ano, juntamente com a própria seleção brasileira. Você acha que, por exemplo, esquecendo este lado dos dirigentes, mas colocando no lado da organização, pode ser considerado um modelo a ser seguido? Porque, por exemplo, a Copa do Brasil vai dar ao campeão cerca de 50 milhões de reais. É o maior prêmio já pago no futebol brasileiro, vindo dos patrocinadores. O que você pode falar disso? É um modelo que pode, digamos assim, ser seguido ou aperfeiçoado? Sim, sem dúvida. É um modelo que pode ser seguido. E o futebol hoje movimenta cerca de 68% dos investimentos que são feitos no esporte. Segundo lugar, vôlei e dentre outros. Na verdade, esse modelo precisa ser estruturado, replicado. E as organizações também precisam entender que existem culturas diferenciadas. Então, o modelo tem que ser flexível para ser adaptável à cultura de uma determinada organização ligada ao contexto esportivo. E o marketing como ferramenta para alimentar essa questão emocional que nós já falamos e a ligação, o vínculo afetivo que o torcedor tem com o clube, com o próprio esporte, com o futebol, podem trazer, sem dúvida, muitos benefícios. Mas eu volto para a questão central, que é a formação. O Conselho Federal de Administração, atualmente presidido pelo administrador Wagner Siqueira, ele tem uma preocupação com essa questão de formação e tem dirigido inúmeras pesquisas que demonstram exatamente isso. As organizações, as entidades que são gerenciadas por aqueles que têm know-how e têm formação e competências requeridas para isso, elas têm obtido resultados melhores. Então, as próprias pesquisas já demonstram isso. Não sou eu simplesmente falando. Perfeito. São estudos que já mostram. São estudos que existem e que demonstram isso. Alexandre, no momento para os clubes de futebol, o futebol hóquei brasileiro, a maior arrecadação ainda é da televisão, dos direitos de televisão, a nível nacional e também a nível nacional, principalmente a nível internacional, porque você vê jogos aos sábados, 9 da noite ou 7 da noite. Essas partidas são transmitidas para o mundo oriental, em que temos 11, 12 horas de fuso horário a mais. Então, quando o jogo aqui é 9 da noite, lá do outro lado do mundo, no Japão, na Coreia e na China, nós temos 9 horas da manhã. Mas são direitos que os clubes têm. E, às vezes, eles sacrificam o torcedor em detrimento daquilo que vão arrecadar. Não há como, não é se desvincular, porque a televisão é uma parceira importante de qualquer clube e de qualquer modalidade. Mas não há como você diminuir um pouco, digamos assim, a força da televisão. Favorável aos patrocinadores, tendo clubes bem administrados, aqueles da camisa, a chamada publicidade estática, que são aquelas placas, a venda de galhardetes, canecas, chaveiros e tudo mais que os clubes podem arrecadar, Alexandre? Não, com certeza. E nós temos aí a prova disso ao Palmeiras. Você citou muito bem a questão da construção do estádio. A partir desse momento, o Palmeiras deu um salto no seu faturamento. E eu entendo que os clubes só vão deixar essa dependência com relação à TV quando eles tiverem outros recursos. Quando eles tiverem o recurso de patrocínio, principalmente do sócio-torcedor, até mesmo de arquibancada, de venda de ingressos, ele vai conseguir negociar de uma forma melhor os seus contratos de televisão. Hoje, antecipando receita, como você mesmo citou no começo, ele se torna refém da TV e ele não consegue fazer um bom acordo. Ele é obrigado a aceitar o que a TV impõe com relação ao horário. Como você mesmo disse, a TV é e sempre vai ser uma grande parceira. Mas há de se ver que o cliente final é o torcedor. E esses horários, muitas vezes, não é o ideal para o torcedor que quer ir no estádio, que quer ir na arquibancada, que quer levar a família, que quer torcer. Então, o foco, quando você faz uma gestão, você tem o seu foco, que é o seu cliente final. No caso do clube, é o torcedor. E isso hoje não está sendo respeitado devido a essa necessidade de atender o interesse da TV. Elisabeth, recentemente foi divulgado a análise do Itaú BBA sobre os clubes brasileiros na área administrativa e sobre faturamento. Mas nesta análise da consultoria, se prevê que os clubes estão cada vez arrecadando mais, mas terão problemas lá na frente. E os problemas são relacionados às dívidas. Geralmente, aquilo que recebem, gastam muito mais daquilo que têm a capacidade de arrecadar. E isso vai lá para frente, como acontece com o Vasco e outros clubes do Brasil. Evoluir isso. Eu acho que o Cartola, o chamado dirigente, se ele não colocar uma gestão profissional, mudando o estatuto do clube, onde há a previsão de que o administrador será remunerado, como já fez a CBF, e como já fizeram algumas confederações do esporte, chamado Amador, do esporte olímpico, eu acho que não haverá uma outra solução, que não seja essa, do profissionalismo para os clubes. Porque os clubes arrecadam mais, mas gastam mais também. Você acha que isso, você profissionalizar com a mudança de um estatuto, sinalizar nesse sentido, seria o ápice para uma boa gestão? É o caminho. É o caminho. E aliado a isso, realmente treinar, desenvolver as pessoas que estão nessas instituições e contratar novos profissionais. e entender que existem algumas palavras em administração financeira, tais como orçamento, fluxo de caixa, controle, planejamento. E isso precisa estar no cotidiano da organização. Então, além das mudanças, como você bem mencionou, Rui, de estatuto, etc., você precisa ter um arcabouço de profissionais envolvidos nesse controle orçamentário, financeiro e de planejamento de longo prazo. Esse, inclusive, também é um dos campos de atuação do administrador. Alexandre, nessa consultoria feita pelo Itaú BBA, dá conta de que em 2017, 20 clubes que foram analisados, os balanços desses principais clubes, eles somados faturaram mais de 4,9 bilhões de reais. Uma baita arrecadação. Um aumento de 16% em relação ao ano anterior de 2016. Sem contar a venda de jogadores, que é uma variável que acontece porque você não pode prever qual determinado jogador vai embora e se vai embora na negociação. Mas os resultados foram bem acima da inflação. Então, é uma prova que, bem administrado, o clube é viável. Não, com certeza. Num momento de crise que estamos vivendo, a crise financeira, o país em recessão, você vê que o futebol move a multidão, ele move muito recurso. E se isso for bem gerido, um exemplo que você deu bem com relação à televisão, os jogos transmitidos no exterior, as outras praças só vão ter interesse no futebol brasileiro, como tem no futebol europeu, se ele for mais competitivo, se a gente conseguir reter os craques aqui no Brasil, ao invés de estar vendendo os nossos jovens muito precocemente para o exterior. Então, se o futebol estiver forte, os clubes estiverem fortes, não um ou dois, como nós citamos, mas os 20 clubes da primeira divisão, nós vamos fazer com que o esporte cresça mais e que esse recurso, ele aumente a arrecadação e cada vez menos ele fique dependente da TV. E nessa consultoria, se notou que os clubes investiram menos na base financeiramente. investiram mais no lado profissional, o que é ruim, porque o Flamengo tem até um ditado que diz craque o Flamengo faz em casa, e quando realmente fez, ganhou tudo na década de 80. Então, por exemplo, você que gosta muito do esporte, do futebol, investir na base pode ser uma solução para a diminuição de uma dívida? É, como eu citei bem, o caso do Flamengo, por exemplo, que tem uma dívida muito grande, já pagou 50%, mas a gente está vendo que a base, houve investimento na base, tanto a prova está aí que eles ganharam a Copa de Futebol, São Paulo Futebol Júnior. A Copa de São Paulo. É, duas vezes agora há poucos anos, mas só que esses jovens, quando eles começam a despontar, eles são vendidos precocemente. Nós tivemos o caso aí do Vinícius Júnior, tivemos o caso do Paulinho no Vasco também. E o dinheiro veio e saiu para pagar dívida. Exatamente. Quando os clubes estiverem bem financeiramente, esses jovens vão ficar no clube por um bom tempo. E isso vai engrandecer mais o futebol brasileiro. Ô Elizabeth, na consultoria foi dito o seguinte, que a dívida até aumentou pouco, 2,2% em relação ao ano anterior, quer dizer, de 17% você visando 2016. E no próprio relatório diz que os clubes são viáveis, mas desde que bem administrados. Sim. Sim, a viabilidade do negócio, ela requer essa administração e requer, na verdade, que você tenha as pessoas certas, eu costumo dizer, as pessoas certas com as competências requeridas atuando nessas organizações. Então, na verdade, você precisa ter o investimento, como o Alexandre falou, na base, para que esses profissionais sejam futuros, sejam formados, se mantenham e que o negócio seja atrativo para os seus talentos internos também, porque senão esses jogadores, eles vão ter a formação e posteriormente eles vão sair. Então, é como se você estivesse em marketing, a gente costuma falar do balde furado. Você não retém. As pessoas passam pela organização. Então, você não fideliza. Você não fideliza o seu cliente interno, você não vai fidelizar também, muitas vezes, até a própria torcida. Você vai ter cobranças e a imagem dessa instituição bem arranhada. Muito bem. Nós estamos chegando ao final do Arena Esportiva. E o tema do programa foi a administração no esporte. E nós contamos com as presenças da conselheira do C.R.A., Elisabeth Bastos. Obrigado pela sua presença no Arena, Elisabeth. Obrigado. Eu que agradeço, Rui. Muito obrigada pela oportunidade de discutir esse tema. Com certeza. E também do Alexandre Caneda, que é administrador. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Rui. Foi um prazer estar aqui contigo, com a administradora Elisabeth. Dizer com satisfação muito grande e que esperamos que os clubes investam na administração e que cresçam muito para dar alegria para os seus torcedores. Com certeza. E você pode assistir o programa pela internet no www.alergio.rj.gov.br. TV Alérgio, canal do povo fluminense.